Estamos começando agora o Fala Sebrae, que é o espaço de você, empreendedor, que você tem para poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas sobre o mundo dos negócios e, claro, fazer com que a sua empresa se desenvolva cada vez mais, né? Então você manda a sua perguntinha aqui para a gente e os nossos consultores do Sebrae vão responder para você, tá certo? Está chegando aqui a nossa primeira pergunta, que é da Natália, ela é de Chapecó, do oeste do estado e ela tem um salão de beleza, ela pergunta o seguinte, como é que eu posso melhorar a gestão do fluxo de caixa durante períodos de baixa demanda, hein? Então quem vai responder para a gente é o consultor do Sebrae, Igor Drude. Fluxo de caixa é um grande desafio para os pequenos negócios, por quê, pessoal? E nada mais é do que a capacidade do seu negócio trazer dinheiro, trazer receita, equilibrando isso com as saídas, com as suas despesas e esse fluxo de entradas e saídas vai mantendo o negócio sustentável. O que acontece é que nem sempre as fases, os momentos do negócio são os mesmos, ou seja, a gente sempre terá o mesmo fluxo de caixa, mesma quantidade de receita com a mesma quantidade de saída. E o negócio precisa estar sempre atento às suas sazonalidades, ou seja, momentos onde eu vou conseguir vender mais, momentos que eu consigo vender menos, momentos que eu tenho mais despesas, momentos que eu tenho menos despesas. Esse equilíbrio entre contas a pagar e receitas a receber vão mantendo o nosso negócio em pé. Cada negócio sabe os seus picos e os seus vales no seu dia a dia de negócio, de como ele vem trabalhando junto ao seu mercado. Por isso que, no primeiro ponto, vocês precisam entender qual que é a grande dinâmica existente na sua área de atuação. Que momentos do ano, momentos de negócio, calendário de varejo, enfim, cada negócio tem uma perspectiva de como vai flutuar esse fluxo de caixa no decorrer da sua história e da sua existência. Sabendo disso, o que vocês podem fazer? Em momentos que vocês têm uma previsão de baixa de vendas por algum motivo, porque vocês daqui a pouco não são o produto mais adequado, por alguma questão sazonal vocês não têm a solução que o cliente mais deseja, vocês precisam começar a se antever a isso, olhando para esse fluxo de caixa e essa sazonalidade e pensar em novas ofertas, novas soluções no qual vocês consigam levar valor para o cliente e voltar a ter receita. Isso é muito comum, pessoal. Os negócios não podem ficar vivendo de gordura acumulada de períodos mais prósperos, de períodos onde ele conseguiu fazer mais caixa dentro do seu negócio. É preciso que ele tenha, de alguma forma, equilíbrio nessas entradas de receita com novas e melhores ofertas para os seus negócios. Da mesma forma, ele precisa estar sempre atento aos seus custos, custos fixos e custos variáveis. Os seus custos fixos vão estar sempre presentes ali, independentemente dessa sazonalidade, ou seja, são custos que você vai ter sempre o mesmo número recorrentemente no seu negócio. Mas os custos variáveis vão flutuar muito de acordo com o aumento de consumo, de acordo com o aumento da demanda, de acordo com o aumento do trabalho que você tenha. Mas sempre você terá esses boletos a pagar. Por isso é importante vocês estarem atentos a olharem momentos que a receita cai e momentos que vocês podem enxugar os custos do seu negócio. Para manter o quê? O fluxo de caixa sempre positivo. É ele que mantém o negócio de vocês saudável e faz com que vocês cresçam continuamente. Então, pessoal, tenham muita prudência e muita criatividade quando forem olhar para o seu fluxo de caixa, porque assim vocês terão um negócio próspero e saudável. Muito bem, está chegando agora a segunda pergunta do Antenor de Videira, no oeste do estado. Ele faz serviço de refrigeração e ele pergunta o seguinte, de que recursos ou consultorias eu preciso fazer para poder gerenciar efetivamente os aspectos legais e regulatórios desse meu negócio? Igor, é com você. Essa é uma pergunta bem técnica, pessoal, e vocês precisam de um auxílio técnico para responder ela lá também. Quando a gente fala de aspectos legais, aspectos regulatórios, num ambiente que muda continuamente, que é muito dinâmico, como o ambiente jurídico e regulatório do Brasil, pessoal, tenho junto de vocês profissionais da área do direito, profissionais da área regulatória que tenham expertise na sua área de atuação. Por que expertise na sua área de atuação? Porque muitas vezes um olhar muito generalista pode gerar alguns riscos de alguns gaps que tanto você como cliente, quanto fornecedor, não conhece de uma forma profunda. Então busquem parceiros, consultorias, especialistas aqui na base do SEBRAE, em parceiros locais que possam ajudar vocês a entenderem como está esse movimento de transformação jurídica, como estão esses aspectos regulatórios do seu negócio para que você esteja sempre adequado. Uma vez você é adequado e muitas vezes trazendo para dentro desse seu desenvolvimento de negócio essas licenças, essas apropriações, esses posicionamentos, você vai se tornar diferenciado frente a outras concorrentes que não conseguiram. Além de avançar no mercado, você mitiga riscos desnecessários que você pode estar gerando para si e para o seu cliente. Toda vez que vocês necessitarem gerenciar esses aspectos legais e regulatórios, tenham ao lado um grande parceiro. Por mais que você entenda, poxa, eu tenho uma certa expertise e tudo mais, o teu grande foco precisa ser no desenvolvimento e crescimento do seu negócio. Esses aspectos que não são marginais, mas não são o núcleo central da sua atenção, precisam ter parcerias estruturadas, estratégias sempre junto a vocês. Vocês acharem que isso pode ser algo talvez desnecessário, pessoal, nesse momento, mas deixem no radar porque uma hora esse tipo de preocupação pode bater aí dentro do seu dia a dia. Você numa fase mais inicial, pensando em uma forma de validação, pensando agora numa forma de vender essa sua solução, você mais maduro, que está olhando um pouquinho do seu histórico, um pouquinho do seu legado, que precisa adequar para não perder competitividade, tragam esses parceiros para junto de vocês. São justamente eles que vão facilitar com que vocês avancem no mercado, mitiguem custos necessários frente a esse posicionamento de vocês e farão com que vocês avancem de uma forma mais tranquila frente a esse ambiente competitivo que nós estamos vivendo. Muito bem, se ainda você não escreveu a sua pergunta, mande a sua pergunta aqui para a gente, para o Fala Sebrae, é o producão tvinovasc.com.br, que os nossos consultores vão responder para você, hein? É muito bacana esse quadro porque a gente acaba ajudando muitos empresários, aqueles que estão começando também, os empreendedores que estão começando um novo negócio, então ajuda bastante para tirar dúvidas. E agora, como a gente sempre fala também de investimentos, né, para este ano agora de 2024, vamos saber as dicas que o Igor Drude tem para a gente. Precisa investir esse ano no seu negócio? Vou trazer algumas dicas aqui para como vocês podem fazer as melhores escolhas para crescerem os seus negócios. Primeiro ponto, pessoal, olhem as grandes metas e objetivos que vocês têm no desenvolvimento da sua solução, do seu mercado. Ali, provavelmente, vão ter as demandas por investimento que vocês necessitam. Olhem o seu planejamento, os seus objetivos, as suas metas, as oportunidades e, a partir dali, vocês vão saber o tamanho da conta, do que é necessário ali ser investido para desenvolver a sua solução, o seu negócio. Provavelmente, vocês vão estar olhando ali pela necessidade de recursos, como pessoas, tecnologias, infraestrutura. Vocês vão olhar também a demanda por investimento de capital de giro, de capital para desenvolver um pouquinho melhor a capacidade de vocês terem fôlego para entregar essa solução para o mercado. E também, pessoal, vocês vão fazer alguns investimentos que muitas vezes não são diretamente financeiros. Ou seja, tem alguns investimentos que são intelectuais, vocês precisam de novos talentos ou de novos conhecimentos a serem aprendidos e desenvolvidos. Muitas vezes, vocês precisam trazer alguns novos processos, algumas metodologias ali, que não é somente o dinheiro que vai introduzir, é preciso que o time continuamente aprenda. Então, quando falarmos de investimento para crescimento, fiquem sempre atentos a investimentos do campo financeiro, investimentos do campo humano. E aqui, vocês vão estar sempre atentos também, quando falarmos de investimento, no ROE. ROE é uma sigla para retorno sobre investimento. Tudo aquilo que você aloca ali como investimento, precisa te trazer algo melhor e maior no seu retorno, porque senão não é um investimento. Então, tenha métricas muito claras de que tipo de investimento vocês estão fazendo e que tipo de desenvolvimento, crescimento, melhoria e aprimoramento ele vai trazer para as suas soluções. Porque ali, pessoal, muitas vezes a gente acaba não monitorando a aplicação desse investimento e não sabe quanto que ele devolveu para os seus sócios, quanto que ele devolveu para o negócio sobre esse investimento desenvolvido. E aí, muitos negócios perdem dinheiro, perdem tempo, perdem recursos pela falta de monitoramento desse ROE, dessas métricas de retorno sobre investimento. Outro ponto importante aqui também, quando falarmos de investimento, é vocês saberem fazer isso de uma forma muito cautelosa e dentro de um campo legal ali também. Somos pequenos negócios, muitas vezes a gente acaba atraindo dinheiro ali, investimentos de familiares, pai, mãe, quem nunca recebeu aí um patrocínio para o desenvolvimento das suas ideias e seus negócios. Pessoal, cuidado! Mesmo sendo um dinheiro da família, um dinheiro de amigos, aquela tua grande poupança, aquele teu fundo de reserva, faça de uma forma mais legal, mais segura, tenha contratos, tenha acordos muito bem consolidados, tenha clareza e transparência quando esse capital vier de terceiros. E até mesmo de ti. O seu dinheiro que vai para a própria empresa, torne-o de alguma forma formal. Traga um contrato, traga alguma forma na qual você possa documentar a entrada desse capital, a entrada desse investimento no seu negócio. Evite informalidade, principalmente se você for pequeno, porque a dor de cabeça, pessoal, e o prejuízo lá no futuro que isso pode gerar, podem até não valer a pena pegar esse investimento. Então, fiquem atentos aos critérios em como vocês vão trazer esses investimentos para dentro de casa, e também a forma de torná-lo mais formal. Isso traz segurança, transparência e tranquilidade a todo mundo que está envolvido nesse momento do negócio. Então, se vocês buscam agora, pessoal, investimento, tragam ele com um olhar sereno e também com um olhar de futuro. Como isso me leva para um futuro desejável mais próspero. E não deixe de acompanhar a nossa programação aqui da TV Nova SC na TV aberta. E até o próximo Fala Sebrae! E aí